O futuro da logística de cargas. Sistema logístico de entregas via drones em plataforma DronePoints. Estudos apontam que no Brasil e Estados Unidos, apenas 1% do transporte logístico é feito através de vias aéreas. Vivemos hoje na era da internet das coisas. A internet das coisas é uma revolução tecnológica a fim de conectar aparelhos eletrônicos do dia a dia com aparelhos eletrodomésticos a máquinas, indústrias e meio de transporte à internet. Qual o impacto de tudo isso para um mundo mais sustentável? A cada dia que passa, novas fontes de energia renováveis surgem. Tudo isso pensando na melhoria da qualidade de vida e no cuidado com o meio ambiente. Pensando nesse aspecto, nosso projeto DronePoints visa principalmente reduzir custos com transporte de logística, melhoria no trânsito, manter uma boa qualidade do ar e a segurança das pessoas, visto que muitos acidentes são causados pelo cansaço humano. Grandes vantagens do DronePoints Redução de custos de entrega Rastreamento da entrega em tempo real Rapidez no processo de logística Economia de combustível e diminuição de engarrafamentos Aumento do volume de vendas por delivery O uso das plataformas é para viabilizar entregas utilizando drones, pois dão segurança ao usuário em suas residências. As plataformas DronePoints serão as futuras caixas de correios em todas as casas do mundo. As plataformas DronePoints serão conectadas aos usuários, drones e distribuidoras através de aplicativos web e mobile. Imagine você na sua casa e todos os dias receber o café da manhã através dos drones em sua plataforma DronePoints. Chamar uma pizza e em 15 minutos tê-la em sua mesa com segurança. Os drones deixarão os pacotes nas plataformas DronePoints e você será avisado através do aplicativo, podendo descer a plataforma e retirar sua mercadoria. Conheça o nosso sistema de logística inovador. Plataforma DronePoints. Inovação e tecnologia como você nunca viu.